O João, eu vou no bife. Tá macia essa carne, hein? Tá, sim, senhora. Ah, cireia. Peraí, vocês não vão perguntar se a carne é friboi? Não sei mesmo. É friboi, João? Eu vou conferir. É isso aí, não pode ter vergonha de perguntar mesmo no restaurante se a carne é friboi. Porque ela é feita com muito cuidado e com alto padrão de higiene. Entendi. Tá aqui, ó. É friboi, sim. Ah, olha o seu lá. Vai lá preparar, João. Vou comer com vocês hoje. Tá vendo? Tchau.